O GDF faz obra todo dia e começa mais uma semana cuidando da malha viária em diversos pontos do DF. Quem passa pelo plano piloto nesta segunda-feira, dia 26, percebe os ajustes feitos no asfalto na altura da 702 Norte e no eixo monumental. Por lá e também na W3 Sul, as equipes atuam na manutenção da rede de drenagem com limpeza e restauração das bocas de lobo. Já em Planaltina, 30 toneladas de massa são usadas na recomposição das pistas na comunidade do Buritis 2. O mesmo serviço é feito em Santa Maria, na quadra 402. Em Vicente Pires, a sinalização horizontal na colônia agrícola Samambaia está reforçada. Em São Sebastião, com a ajuda do pessoal do projeto Mãos Dadas, o parquinho no bairro São Bartolomeu, próximo à avenida no setor tradicional, está sendo renovado. Segurança e mobilidade também nas estradas rurais. Em Sobradinho, as vias não pavimentadas no núcleo rural Saquarema passam por nivelamento e compactação de solo. GDF presente, pequenas obras, grandes benefícios.